Música Está entrando no ar, debate noventa e três Realização noventa e três FM Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três De hoje, dia dois de maio de dois mil e dezessete Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM Site www.rádio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove Estou impressionado, minha gente, é uma pesquisa, olha, que embora não seja a maioria Nunca houve tanta gente com mais vergonha e orgulho de ser brasileiro É o que aponta uma pesquisa da Datafolha São trinta e quatro por cento que se sentem envergonhados Uma parcela que tem crescido desde o fim de dois mil e quatorze Você sente mais orgulho ou mais vergonha de ser brasileiro? O que deixa você ser orgulhoso quando se trata do nosso país? Por outro lado, o que deixa você envergonhado de ser brasileiro? Como um brasileiro cristão você tem feito a sua parte? Diz a palavra do Senhor em segunda crônica, capítulo sete, versículo quatorze E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Como é que você conecta esse texto bíblico da palavra de Deus A sua participação como brasileiro na sociedade em que nós vivemos hoje, ouvinte? Um grupo de assaltantes fez um arrastão em uma igreja em Aracaju, minha gente Isso aconteceu domingo agora Eles estavam armados, eram três criminosos, interromperam a missa Estava rolando lá a missa E aí pararam a missa e levaram os pertences das vítimas A ação foi registrada pelo Circuito de Segurança Interno da igreja E as vítimas parecem não acreditar no que estava acontecendo Você já passou por alguma situação parecida com essa? De assaltos em ambientes religiosos? Você acha que essa atitude revela uma falta de respeito com a questão do sagrado? Como você lida com esse tema, ouvinte amado? Acompanhando a gente aqui na nossa 93FM no dia de hoje Outro ouvinte contando é que J.R. eu carrego muitos medos dentro de mim Confesso que tenho medo de tudo E que viver é muitas vezes uma tarefa assustadora Medo é falta de fé? Hein? Medo é falta de fé? Coragem demais também pode ser ruim? É possível viver um equilíbrio entre coragem e medo? O que diz a Bíblia sobre medo e coragem? Quero ouvir a sua opinião, a sua história, a sua participação, o seu testemunho Aqui no nosso debate 93FM Aliás, ouvinte amado, você que está nos acompanhando É sempre muito bom quando você encaminha aqui para o nosso WhatsApp 968038319 968038319 O seu testemunho sobre a importância, a relevância do debate 93 na sua vida Vamos ouvir aqui a Adriana Bom dia a todos da Rádio 93 A todos do debate Eu sou Rafaela Aqui do Barreto, em Niterói Sou professora Trabalho à tarde E sempre antes de trabalhar Faço minhas coisinhas Ouvindo o debate da 93 Já aprendo muito Já saio de casa edificada Muito obrigada Muito obrigada mesmo Porque com vocês eu aprendo a cada dia mais Deus abençoe Já estou aqui preparadinha Para ouvir a mensagem de hoje O debate de hoje Tchau Então por a nossa querida Rafaela, mais conhecida como Adriana Não é o Rafaela? Hein? Deus te abençoe, minha querida Deus te abençoe muito a sua vida Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Você ouve Debate 93 Com J.R. Vargas Pastor Rodrigo Lourenço Supervisor da Regional Rio Da União das Igrejas de Nova Vida Muito bom dia Será bem-vindo, meu querido irmão Sobre medo e falta de fé Como é que o senhor lida com esse assunto? Qual a sua opinião para os nossos amados ouvintes? Bom dia, J.R. Bom dia aos amigos aí Batedores da mesa E aos ouvintes que nos acompanham Nesse debate de altíssima audiência E tão relevante Que acontece aqui nessa rádio Bem, eu acredito que o medo Ele não é, no seu primeiro momento Algo ruim Deus colocou dentro de cada ser humano O instinto nato da preservação da vida Então sentir medo Não há nenhum problema O grande problema é quando o medo se torna exacerbado Que pode se tornar uma fobia E aí, consequentemente Se torna algo patológico Agora, com relação à fé Eu acredito que em alguns casos O medo é falta de fé E em outros o medo pode ser patológico Que não deixa de ser falta de fé Pegando um exemplo Por exemplo, o texto de Pedro Quando ele deixou de andar sobre as águas Porque teve medo E Jesus depois, no final da sua colocação Diz Porque homens de pequena fé Homens de pouca fé Então acredito que em alguns casos O medo Ele aponta sim para a falta de fé Pastor de Jalmir da Cunha Presidente da Convenção Batista Carioca A medo falta de fé A Bíblia diz que o verdadeiro amor Lança fora todo o medo E dá a impressão que a gente não pode ter medo Tem gente que tem medo de ter medo E tem gente que não assume que tem medo O senhor tem medo? Claro, de vez em quando dá, né? É isso aí Bom dia, JR Bom dia, queridos debatedores Pastor Tatiana Pastor Rodrigo Pastor Júlio César Querido ouvinte É uma questão, inclusive, que é muito preocupante hoje Tem muita gente que não sabe lidar com essa questão de medo Tem gente que está vivendo, como o nosso colega disse aqui O patológico E a gente está tratando como uma questão espiritual E traz transtornos seríssimos Inclusive pessoas que chegam ao suicídio Por causa disso E a gente tem que ter esse discernimento De saber tratar dessa questão Como disse, o medo tem o seu lado bom Tem o seu lado ruim Eu falo que tudo que é extremado é perigoso A gente fala sobre que tem que ser moderado E você ter um medozinho O cara que tem o medo Ele não vai botar a mão dentro do fogo Porque vai queimar Ele não vai chegar na beira de um precipício Ou seja, ele não vai se arriscar Num empreendimento Que ele sabe que aquilo ali vai ser perigoso Vai ser danoso financeiramente para ele Então tudo você tem Um dispositivo dado por Deus Para a gente ter esse cuidado De não ir além Ele é benéfico Mas quando ele começa a ser um problema Na vida da pessoa Ela tem que se cuidar E em relação a questão da fé A gente olha na Bíblia Eu estava falando agora há pouco Que o livro dos salmos É maravilhoso Ele vai mostrar em vários e vários textos Essa realidade Tão clara De que confiarmos no Senhor Salmo 118.6 diz O Senhor está comigo Não terei medo O que me pode fazer o homem Eu confio em Deus Eu creio que Deus está no controle Então o homem pode até Intentar algo contra mim Mas quando eu creio e confio no Senhor Aquilo vai trazer tranquilidade Ao meu coração Eu busquei o Senhor E Ele me respondeu Ele me livrou de todos os meus Temores Está lá em Salmo 34.4 Então Quando nós olhamos nesse aspecto Claramente Quando eu confio e creio em Deus Há tranquilidade Há segurança no meu coração Essa questão Pastor Júlio César Assembleia de Deus em Pilares Bom dia querido Seja bem-vindo Quando nós somos alimentados Pela palavra de Deus Temos nela O conforto A força Como ouvinte nosso Diz o seguinte Olha Eu estou tomando remédio Para ansiedade Eu fico assustada Eu confio em Deus Eu sou cristã Temos que alimentar Pensamentos bons Pois eu creio E tenho fé Que Deus vai me livrar Disso tudo Compartilho aqui A nossa querida ouvinte Qual a diferença Pastor De pensamentos bons Para a palavra de Deus Eventualmente A gente pode até Confundir as duas coisas E elas podem ter Podem estar intercaladas Ou conectadas Em algum ponto Como é que o senhor Analisa isso Pensamento bom E Bíblia No coração do povo J.R. Bom dia Bom dia a todos os debatedores A todos os ouvintes Nesta manhã Bem A conversa A proposta É muito interessante E a gente Analisa O que a Bíblia vai dizer A Bíblia vai falar Que nem só do pão Viverá homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Então a gente vê Que ao buscarmos Na Bíblia Ao procurarmos Vivemos a Bíblia Com toda certeza Nós temos Essa base de firmeza Essa base de fortalecimento Para que venhamos A viver uma vida Cristã saudável Na presença do Senhor Então ligando os dois pontos A gente vê Que é fundamental Fundamental Analisarmos E vivermos a Bíblia Para que termos Uma vida cristã Tranquila Né Tranquila E não deixar Que esses medos Nos envolvam No nosso dia a dia Eu acho No ponto de vista Que é fundamental Buscarmos sim A palavra de Deus Para termos Essa firmeza No que diz respeito A esses acontecimentos Pastora Tatiana Fernandes Do Ministério Reobote De Mesquita A nossa menina Da mesa de hoje Um ouvinte nosso Pastora Diz o seguinte Eu acho que o medo Exacerbado Ele é ruim O medo exagerado Né gente E a falta de medo Também é Ruim Eu tinha um conhecido Que ele não tinha medo De nada Dizia Infelizmente Ele foi Pular Bang Jump Porque ele não tinha medo Ele não verificou as cordas E ele acabou falecendo Conta aqui O nosso querido ouvinte Olha que coisa O bang Jump É aquela corda Ouvinte Que você pula Do lado de uma ponte Aí a corda estica Estica Mas não estica o suficiente Para a pessoa bater no chão Ela vai pertinho E nesse caso Medo 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 Todos nós sentimos Medo Ele passa por algumas fases Faz parte de uma das fases do medo A preocupação A outra fase A ansiedade E outra fase Se não for tratada É uma fase já Psicopatológica Né Que é o pânico Então A falta de medo Ela A falta de medo Ela também Precisa ser tratada Porque nós precisamos ter prudência Em algumas situações É O fato desse Que esse ouvinte acabou relatando É a mesma coisa que chama a atenção Logo no início Da fala Quando nós falamos da prudência Né Da preocupação Porque A mesma coisa É eu Se eu não tenho medo Então eu me garanto De atravessar uma rua Ou atravessar com meu filho Sem Me preocupar Se eu vou ser atropelada Ou não Então o medo Ele faz parte Ele é benéfico Porque ele também Me traz a preocupação Né De Zelar pela minha vida E zelar pela vida do outro Então Infelizmente Houve esse acidente Acarretou na morte Dessa pessoa Pela falta Da preocupação Da preocupação Em zelar pela própria vida E se preocupar com a vida do outro Só para fazer uma adenda Que a pastora acabou de colocar A fé nunca vai negar a prudência Né Nemias capítulo 4 Versículo 9 Nemias relata a reação dele Do povo Na seguinte forma Porém nós oramos ao nosso Deus Ok Fé E como proteção Pusemos guarda contra eles De dia e de noite Então ele usou a fé Mas usou a prudência Sim O apóstolo Paulo Em Atos 23 12 ao 33 Fazendo um resumo Quando ele descobriu Que os judeus Tinham armado Uma cilada Para pegá-lo Ele pediu a ajuda Do seu sobrinho E do comandante Da cidade E este mandou Paulo para a cesareia Sob a proteção De centenas de soldados Paulo Era um homem De oração Então a fé Não pode dispensar A prudência Se eu sei que aquele caminho Ali tem um tiroteio Eu vou dizer Não tenha fé Que eu vou passar lá Não tentarás Ao Senhor teu Deus E aí eu acredito Nesse quesito Quando Josué Capítulo 1 Nos traz esta Descrição bíblica Quando nos diz No capítulo 1 Versículo 9 O Senhor Dizendo a ele Não tomandei eu Se forte E corajoso Não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer Que andares Josué Assumiu A liderança Do povo Josué tinha responsabilidades Que não estavam Sobre seus ombros Até ali Mas a partir De agora Ele é o líder E ele tem Algumas responsabilidades Uma delas Talvez a mais importante De todas É ser O porta-voz De Deus Para o povo E isso Para nós hoje Pode parecer Pequeno Em relação Ao que é Mas imagina bem O que é Deus Falar diretamente E só com você Se o povo errar A culpa é sua Aplica isso No nosso ministério Aqui Nós vamos ver Que peso Que tem isso aí Mas quando ele diz O Senhor diz Não temas Dá impressão Para muita gente Que é para não ter medo De nenhum Zero 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 Como é que é isso aqui Como é que vocês Definem esse texto De Josué Eu vejo Eu vejo que era o projeto De Deus Deus fala para José Eu tenho um projeto Para você O projeto Era de conquistar Toda a terra Algo que até depois A gente vê no final Que não conseguiu Deus dar um puxão De orelha De José Falar Faltou isso 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 E você conquistar Tudo isso aqui Você ainda teria de conquistar A gente vai ver Que essa conquista Vai acontecer lá Na época de Davi e Salomão Mas o que aconteceu ali Era a palavra de Deus Dizendo Eu estou com você E esse projeto é meu E pode ficar tranquilo Não tenha medo Porque se o projeto é meu Você caminha Que você vai conquistar E a gente entende Quando Deus está conosco Quando nós estamos Dentro dos projetos de Deus Não tem o que temer Bem Eu quero Eu quero dar a minha palavra Nesse ponto Para transmitir O que nós vivemos Na nossa igreja A nossa igreja Tinha um porte De aproximadamente 300 pessoas E chegou um momento Que ficou super lotado Então a igreja começou a orar Começou a buscar em Deus Para que Deus viesse A dar uma direção Para um espaço maior Então o pastor presidente Ele começou A olhar um espaço maior Deus havia falado com ele Que a igreja sairia Daquele espaço Que já não comportava mais Para um espaço Que comportaria Vamos dizer Dez vezes mais E muita gente falou Não, não vai dar certo Não vai dar certo Muita gente Não acreditou E o pastor Se apegou Na palavra Que Deus havia dito a ele Deus falou comigo O pastor Se apegou Aquela palavra O pastor Fez a negociação Entramos no espaço E entramos no espaço Que não tínhamos Aparentemente Condições financeiras Mas o pastor Se apegou A palavra Que Deus havia dado a ele Um projeto enorme Um projeto grande Né Nossa igreja Hoje Já vai entrar Em fase de obra Novamente De construção Porque já superlotou Então Assim como Josué Estava envolvido Num grande projeto E ele Acreditou Naquilo que Deus Havia dito Para ele É verdade É verdade Que a responsabilidade Dele Perante o povo Era muito grande Porque Deus falava Com Josué E ele transmitia Isso ao povo Nós vivemos Isso na nossa igreja Vocês acham Que o medo Produz dependência E a ausência Do medo A independência Do ponto de vista espiritual Eu não tenho medo Então eu fico independente Ou seja Eu acho que eu já resolvo Eu faço do meu jeito Da minha forma Sei que vai dar tudo certo Mas quando eu tenho medo Há em mim Uma dependência Eu fico mais dependente De Deus Eu fico até mais atento Para identificar Se essa é a voz de Deus Se essa é a minha voz Se essa é a voz do povo O que vocês acham? Eu creio que sim Eu creio que o medo É uma alavanca Que vai fazer com que Aqueles que são guiados Por Deus Dependam ainda mais dele Daí a palavra de Deus Para Josué Não temos Deus sabia que Josué Era um garoto Estava assumindo uma batuta Quando digo garoto Em termos de experiência Uma batuta tremenda Que era de Moisés Que era um ícone Até os dias de hoje E Deus foi ali Na necessidade E aí eu volto Aqui o que você falou Anteriormente Uma pergunta A diferença entre Pensamentos positivos E palavra de Deus Pensamentos positivos São insumos Que não tem poder Sim Ele tem até Uma 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 No anse de te levantar Mas a palavra de Deus É martelo que esmiúça Penha Josué recebeu uma palavra De Deus Então Josué Quando recebe aquela palavra Embora com medo Ele se sentiu em Deus Para cumprir a missão Eu gostaria de acrescentar O que o pastor acabou de falar Que assim O medo Ele faz parte do ser humano E ele nos faz ter uma cautela Mas a fé Ela nos impulsiona A confiar E acreditar Em que Deus Não vai permitir Que aquele medo Que eu sinta Me neutralize Me paralize Me impeça de realizar As ações Que o Espírito Santo de Deus Tem projetado Para a minha vida Muito bem A Bíblia diz Em Jó capítulo 3 Versículo 25 Aquilo que temo Me sobrevém E o que eu receio Me acontece Alguns partem Exatamente deste Versículo Para tentar Desenvolver a ideia De que aquilo Que a pessoa tem medo Acontece com ela Então a pessoa tem medo De uma doença Adoece Tem medo de um assalto É assaltado Tem medo do frio Esfria Tem medo do calor Fica quente É isso mesmo gente É isso que o texto Bíblico diz Eu não creio não O grande problema É pegar um versículo isolado É um fato Que ocorreu com Jó Até porque Havia todo um propósito De Deus ali Para que Desencadeasse A série de eventos Que se desencadeou Com Jó Então se eu pegar Um texto isolado Da Bíblia E interpretá-lo Como uma regra Como uma doutrina Bíblica efetiva Eu estou indo de contra Até a própria palavra Eu acredito que Eu acredito que Deus tinha um propósito Com Jó Naquela questão Senão eu vou acabar Caindo em mandingas Góspel Acreditando que Alguns chamam isso de Alguma coisa da atração Não sei se é exatamente Lei da atração É uma expressão assim Você sabe? É lei da atração Lei da atração Só tem medo Vai acontecer Quer dizer Se tudo que acontece Acontece por causa Do nosso medo É uma coisa complexa Não é isso Pelo que eu entendi aqui Que não é isso Que a Bíblia diz Não é isso? Tá bom São onze horas e vinte e cinco minutos Aqui na noventa e três FM Marcela Bassos Entra aqui no nosso estúdio Em geral Essa hora Para dar uma palavra boa Mas agora temos uma notícia Complicada Conta aí Marcela Por gentileza Isso J.R. Bom dia Bom dia aos nossos ouvintes Aos nossos debatedores E o Centro de Operações Da Prefeitura do Rio Informou ainda há pouquinho Às dez e cinquenta Que o Rio entrou em estágio De atenção Por causa da ocorrência De incêndios Em pelo menos cinco ônibus Nas regiões de Cordovil Penha E Bom Sucesso Então Avenida Brasil Pista lateral Em ambos os sentidos Ali na altura da Passarela Dezessete Avenida Brasil Em Bom Sucesso A Rua Bulhões Marcial E a Rodovia Washington Luiz Todas elas estão interditadas O pedido Daí Do Centro de Operações Da Prefeitura É que se evite Essas regiões Por hora Lembrando que o estágio De atenção É o segundo nível Em uma escala de três E significa que Um ou mais incidentes Estão impactando ali No mínimo Uma região Provocando reflexos Relevantes Na mobilidade E segundo aí Esses ataques Teriam sido provocados Por causa da invasão De traficantes De uma facção rival Na cidade alta Há contas aí De quem mora por lá Que foi tiroteio A noite inteira Segundo a polícia Vinte e seis pessoas Foram presas Então os bandidos Teriam vindo Para essas vias Para poder Retaliar A ação da polícia Vamos repetir As áreas Onde esses ônibus Estão E portanto Essas vias Estão interditadas Só para o conhecimento E lembrança Dos ouvintes Avenida Brasil Pista lateral Em ambos os sentidos Na altura da passarela Dezessete Avenida Brasil Em bom sucesso Rua Bulhões Marcial E rodovia Washington Luiz Muito bem São as informações Para você ouvinte Acompanhando a gente Aqui na noventa e três FM Nós entendemos o seguinte Toda informação A expressão Talvez não seja boa Para o momento Mas é munição Para a nossa intercessão Toda informação Deve nos levar A oração Sempre Nós devemos pedir A misericórdia de Deus Quer dizer É um estágio dois É um estágio de muita atenção É uma situação complexa É um momento difícil A cidade vive Esse fantasma O tempo inteiro Esse aspecto Que envolve Os nossos medos Tão natural Sentir isso Viver Isso Observar isso Mas hoje Temos aqui um fato novo E nós vamos Orar exatamente agora Pedir o pastor Djalmi Para orar conosco Por esse tema Pelas pessoas envolvidas Nós temos aí Muitos familiares De policiais Acompanhando a gente Sabem que o policial Está na linha de frente As pessoas estão nos ônibus As pessoas estão Vindo para o trabalho Vindo Quem está com o esposo Por exemplo No trabalho Filho Que foi para a escola Filha Que foi a algum lugar E cria aquele Aquela ansiedade Nós temos que confiar Em Deus Olha lá Vancela Fala lá Nós temos que confiar Em Deus Pedir ao senhor Que tenha misericórdia E que entre com a sua providência O pedido para evitar E a nossa oração Também é por isso Porque as pessoas Que estão presas No congestionamento Estão relatando Que está começando a acontecer Arrastões nesses locais É, mas vamos ter calma Vamos ter calma Deixa as pessoas aí O seguinte Você está aí Seu filho está lá Sua filha Liga para ele Ou manda um WhatsApp Para poder tentar De alguma forma Tranquilizar E nós vamos estar aqui Dando as informações Então a gente Tanto informa Quanto ora Eventualmente Em outros lugares Você pode ter também Informação Mas não vai ter oração Então nós vamos orar Por esse assunto agora Pedindo aqui o pastor Para interceder por esse tema Especificamente agora Depois a gente volta No debate Ó Deus querido Pai amado Tua palavra diz Clama-me Responder-te E anunciar-te Coisas grandes E firmes Que não sabes Estamos aqui Ó Deus Colocando essa situação Tão caótica Nosso estado Ó Deus Nosso país De uma forma geral E aqui ó Pai Na nossa cidade Temos vivido dias Tão difíceis E agora nesse momento Ó Pai Nós temos com certeza Muitos familiares Angustiados Com os seus Que estão ali Ó Deus Vivendo aqueles momentos De tensão De perigo Ó Deus Primeiramente Acalma o coração Dos teus servos E servas Ó Deus Dando a eles a certeza Ó Pai De que o Senhor Está no controle E nós clamamos a ti Também por aqueles Que estão ali agora Vivendo esse momento Ó Pai Traz a eles Ó Pai Tranquilidade O consolo Vindo dos altos céus Mesmo num momento Tão difícil Tão complexo Ó Deus Mas que os teus servos Que ali estão Confiem no Senhor E aquele povo Ó Pai Que vive agora No meio desse Turbilhão Sejam ó Pai Consolados por ti Pai nós entregamos Essa situação Nas tuas mãos Tem misericórdia Da nossa cidade Ó Pai Tem misericórdia Ó Pai Age no coração Ó Pai De cada um desses Ó Deus Dos dois lados Dos dois lados Dos dois lados De forma muito especial Ó Pai Ó Pai O que tem acontecido Ó Pai Dentro da realidade Política Econômica Do nosso país Quando nós olhamos As notícias A corrupção O quanto os governos Deixam de investir No povo E deixam de investir Na segurança Deixam de investir No bem estar social Da população Ó Deus Para os seus benefícios Para os seus próprios Para os seus colunhos Para a corrupção Dá-nos também Como igreja A palavra profética Ó Deus Para apontar Aquilo que não está De agrado Segundo o teu coração Guarda ó Pai Tem misericórdia Do povo do Rio de Janeiro Toma nossas vidas Nas tuas mãos E derrama ó Pai Sobre nós O teu bálsamo Consola cada coração Em Cristo É que oramos Hoje e sempre Amém Se a jornada é pesada E te cansa A caminhada Segura Na mão de Deus E vai Orando Jejuando Confiando E confessando Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela te sustentará Não quer mais Segue adiante E não olhe para trás Segura Na mão de Deus E vai Eu não sei O que o futuro me espera Mas sei Em quem espero Em quem confio E descanso Não sei O que vai acontecer Mas sei Quem sabe Que tudo sabe E tudo pode fazer 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 Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM Pelo mais informações Nós vamos trazer a você Ouvinte amado Aqui na noventa e três FM E ao final do debate Nós vamos estar orando Mais uma vez Por esse assunto Pelos outros temas Que tem sido feitos Aqui Como temos feito Aqui ao longo dos anos O nosso próximo tema Em Aracaju Numa igreja Uma igreja católica Aconteceu na missa Três camaradas Entram armados Param a missa Roubam as pessoas As câmeras Filmam tudo Registram tudo Você já passou Por alguma situação Parecida com essa De assaltos Em ambientes religiosos Você acha Que essa atitude Revela uma falta De respeito Com a questão Do sagrado Quero ouvir também A sua opinião Ouvinte amado Participando conosco Aqui pelo nosso whatsapp 968038319 Quero saber O que pensam Os nossos debatedores Sobre esse assunto Eu acredito que Na verdade Isso é um reflexo Do que é a sociedade Hoje Num todo Não generalizando Mas A bíblia já dizia Já diz Que por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriariam Então O que a gente vê Hoje em dia São pessoas Que perderam totalmente O temor E quando se perde O temor Se perde Eu acho que é o sentido De manter a vida Sob fronteiras Daqui até aqui Eu avanço Daqui até aqui Eu não posso avançar Se perde o temor As pessoas fazem O que estão fazendo Aqui Isso jamais foi Ou era visto Há tempos Atrás Há décadas Atrás Eu me lembro Que era impossível Um assaltante Assaltar uma igreja Católica Protestante Enfim Hoje em dia O temor Acabou Hoje em dia A gente tem visto Hoje em dia Outros casos Além desses De igrejas Aqui no Rio de Janeiro Mesmo Eu conheço Inclusive Igrejas Bem conhecidas E fazerem assaltos Entrarem dentro da igreja Quando termina o culto Para ir lá E fazer assaltos E por incrível Que pareça Às vezes Pessoas que Porque a entrada É franca Então a pessoa Ela entra Ela já fica observando Quem é que trabalha Na tesouraria da igreja Já quem é que Recolhe Fica de olho Justamente para fazer Não tem temor nenhum Mas A gente poderia dizer assim Como que Essa turma tem temor Mas de certa forma Como você disse aqui Havia isso Essa questão Pelo sagrado Não aqui Igreja Aqui é casa de Deus Seja qual fosse E hoje não tem esse negócio não É centro de macumba É igreja católica Seja qual for Não existe confissão O que interessa As pessoas É cumprir o objetivo deles Que é roubar É tomar o dinheiro Que é do outro Eu não consigo Encontrar uma outra palavra Para expressar A não ser falta de temor Porque está muito difícil A situação complicadíssima Nessa área E nós vemos Que pastores Estão sendo obrigados A contratar Segurança Para estar nas igrejas Onde isso não havia Algumas décadas atrás Como já foi falado aqui Mas devido a essa grande onda De iniquidade De pecado De roubo De furto Acarretando uma série De coisas Infelizmente Nós estamos vivendo isso Dentro das nossas igrejas Lamentavelmente Mas é uma verdade Aqui o ouvinte contando JR Não passamos por roubo No questão de pertences Pessoais Mas bandidos Entraram na nossa igreja Roubaram os instrumentos E ainda fizeram suas necessidades Na porta da igreja Depois eles entraram Outra vez Quebraram a parede Do banheiro Entraram no lugar Onde guardamos Uns instrumentos E roubaram tudo Então Diz aqui ao final Ouvinte Que a falta de respeito Maior É incrível Eu 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 queria salientar Assim É A sociedade No geral Todas as religiões Tem passado E tem sofrido Algum tipo de ataque Às vezes Não O O assalto A mão armada Propriamente dito Mas quantos Purtos acontecem Dentro de igrejas Mulheres que são Orientadas Eu já presenciei Em alguns cultos Em algumas reuniões Pastores Orientando Que as obreiras Ficassem de olho Que as jaconisas O povo Ficassem de olho Nas bolsas Das irmãs E orientassem É Já soube De casos Que dentro De centro Espíritas É Pessoal Teve Pertences Roubados Furtados Então É A palavra do senhor Diz pra gente Lá em primeira Timóte Que o amor Ao dinheiro É a raiz De todos os males E isso é uma coisa Que é questão De caráter Nós precisamos Orar E aí Nós precisamos Fazer um link Com o tema principal Que entra lá Que é em relação Ao medo E angústia Nós precisamos Ter prudência Nós precisamos Ter fé Mas nós precisamos Vigiar também Ouvinte contando Que um líder evangélico Próximo a casa dela Tava com o carro dele Aí os assaltantes Pararam e virou a bíblia Assim em cima Do porta-luva Do carro Aí perguntaram Ser evangélico Ele falou Sou pastor Aí os caras foram embora Desistiram de assaltá-lo Por temor a Deus Foi o que disse O bandido Ora bem O bandido disse Ah, melhor não mexer não E foi embora A gente conhece casos Assim Sim Mas também casos De pastores Que foram assaltar Levar o carro Levar o pastor Já vi testemunhos Eu tive um testemunho Que eu presenciei De uma situação parecida Em que a pessoa Que efetua o furto Ela retornou Pediu perdão E contou E narrou Não vou contar aqui Que é longo Mas narrou Um fato De que ele sofreu Entendendo ele O peso Da mão de Deus Por ter feito aquilo Toma aqui de volta Que eu não quero Isso aqui pra mim Um fato semelhante Com o que o senhor Tá colocando aqui Foi de um filho De uma irmã nossa Da igreja Que teve sua moto Roubada na Avenida Brasil Ele cristão Quando o ladrão Acabou de roubar a moto Andou 100 metros Teve um infarto Fulminante Caiu com a moto dele Eu não tô querendo Fazer um juízo De valor Assegurado aqui Mas Isso acontece também Ouvinte contando Que entraram Na igreja dela E o que roubaram Foram os doces Das crianças Que ficavam Numa salinha Reservada No mesmo espaço Tinham objetos De valor Mas resolveram Só levar os doces Diz aqui o ouvinte É uma característica Né? É uma característica Deixa eu fazer uma Fazer uma pergunta aqui Eu sei que A Bíblia diz que Se o senhor não guardar A casa Vão vigir o sentinela Né? Então Se tratando Das nossas igrejas Tal Deus permite Que aconteça Esse tipo de coisa Permissão de Deus Porque eu acredito Que o diabo Não tenha permissão De fazer nada Se Deus não permitir Né? Então assim Será que também Isso não pode ser Um chamamento Ou uma permissão De Deus Para que a igreja Ore mais Desperte mais É uma pergunta Que eu lanço Que eu lanço aqui Não estou dizendo Que todos os casos Isso aconteça Mas pode ser Uma permissão de Deus Para que a igreja Ore mais Busque mais Evangelize mais Faça mais a diferença Na comunidade Porque muitas vezes Conta que roubaram o doce Aí o senhor Diz Olha Tem igreja Está muito preocupada Com ela Mesmo Não se preocupa Com a comunidade Ouvinte contando Roubaram os instrumentos Então tem certas coisas Que tudo bem Pode ser aplicado O que o senhor Está chamando de templismo Mas tem coisas São necessidades Básicas da igreja Instrumentos Cadeiras ou bancos Microfone Se é sem fio Com fio Aí vamos Vamos mais longe Se tem ar-condicionado Se não tem Se tem tela Se tem projetor Tem certas coisas A minha pode ter sido equivocada Quando eu digo templismo É que a igreja Não sai das quatro paredes Né? Não é um amor Aquilo que está Efetivamente dentro do templo A gente precisa de cadeira De tela É A tecnologia Não estou dizendo contra isso não Estou dizendo que muitas vezes A igreja não sai Pelo relato aqui Pastor As pessoas não roubam igreja Só porque ela tem Roubam porque ela está ali Então às vezes Uma igreja muito templista Aí para usar essa expressão Ela tem segurança Tem gente vigiando vinte e quatro horas Gente mesmo Ser humano vigiando vinte e quatro horas Então é uma pessoa Melhor não entrar ali Você observa os relatos Em geral são igrejas Desprotegidas Do ponto de vista humano Do ponto de vista humano Então Talvez essas não sejam Exatamente as igrejas Aí afedidas pelo senhor Como templistas Mas Porque eles estão Veja O cara entrar numa missa Missa em curso Os caras Em Aracaju Já aconteceu aqui no Rio Vários lugares Os caras estão no culto Não sei o que O camarada entra lá E leva tudo Agora Porque aquela igreja Está muito preocupada com ela E tal Não sei se a gente poderia avaliar A questão da violência mesmo O que a gente está vivendo O que a gente acabou de fazer aqui E orar por essa situação Essa notícia que nós recebemos É o estado de caos Que o nosso estado está vivendo É uma realidade Eu tenho o meu olhar espiritual também Que eu vejo que a gente anda muito longe Muito fora da palavra de Deus O povo hoje Não se importa tanto com as questões Eu olho também para a questão Da igreja Como foi falado aqui E é um ponto que eu tenho batido muito Que o papel da igreja Transformar a sociedade É claro Alguns falam Pastor, isso é utopia Isso não vai fazer diferença Eu falo isso lá na igreja Que é um sonho Minha igreja está dentro do complexo da Maré Eu falo Eu sonho em ver a igreja Transformando a comunidade A começar ali Onde nós estamos Eu tenho visto outras realidades Eu tenho visto comunidades Que foram impactadas Com o poder do evangelho E elas foram transformadas E o estado bateu no peito E dizia assim Nós fizemos a pacificação Não foi Foi o povo de Deus Inserido dentro daquela comunidade JR diz aqui Um ouvinte Aqui em Duque de Caxias Quatro igrejas Incluindo a minha Já sofreram com furtos Pela madrugada E os elementos Fizeram necessidades Do altar Que é o símbolo Ele tem esse modo operante Isso aconteceu no nosso tempo também Eles tem esse modo operante deles Ele realizar o furto E de defecar É uma coisa impressionante Quando aconteceu isso Isso é questão espiritual Não tem outra noção Entender que isso aí tem Com o espiritual Com toda certeza Tem algo espiritual Envolvido nisso E a gente não pode A igreja não pode Se acomodar com essa situação O papel da igreja Nesse momento Agora Como já foi falado aqui Por os debatedores E precisamos orar Precisamos nos posicionar Em oração E vigilância É fundamental Fundamental Para combatermos Essa onda de crime Que tem assolado Nossos tempos Nossas igrejas Olha aqui o ouvinte Contando JTR Numa igreja Que eu frequentei Roubaram várias vezes Objetos relacionados A santa ceia Olha Estão mexendo Com coisa complicada Aí a gente vê O que leva uma pessoa A roubar esses utensílios Da santa ceia Tem algo espiritual Por trás disso Tem alguém que compra também Isso Também Hoje a gente tem Uma incidência muito grande Desculpa pastora A gente tem uma incidência Muito grande hoje também Isso é uma realidade Que eu vivo ali dentro Do complexo da Maré Que são os cracudos Que esses roubam Roubam qualquer coisa Eles roubam o cabo De microfone Porque ele vende lá Ele vende lá Para o atravessador Para um preço Para conseguir Dois, cinco, dez reais Para comprar pedra de crack Então a gente tem Essa realidade também Igual o caso Eu falei que roubaram Uma bicicleta Dentro da igreja E o cara foi lá Arrebentou Depois a gente foi ver Pelas câmeras Que o pessoal Não ficou atento Na introdução Mais atento lá no culto Roubou e levou a bicicleta Porque ele vai vender Por qualquer preço Porque ele quer ganhar Cinco, dez reais Para comprar as pedras de crack É a questão social Também envolvida nisso E que a gente precisa Se atentar O que fazer Para combater essa realidade É uma guerra civil Sim Em que a gente vem vivendo E eu acho que a maneira Que nós temos de combater Além de tentar alertar A segurança Pública Além da mídia Estar batendo em cima disso Cabe a gente Como povo de Deus Orar E clamar Pelo estado do Rio de Janeiro Clamar pelo Brasil Clamar pelo mundo Porque o negócio está feio E a tendência é piorar Outro ouvinte de Gramacho Dizendo o seguinte Semana passada Invadiram E roubaram Os poucos instrumentos Que nós tínhamos Teclado A guitarra Uma caixa de som E o microfone Para o ministério Que está iniciando Isso faz muita falta Conta aqui Mais um dos nossos Queridos ouvintes Então vejam Que nós temos aqui Uma prática Que já está disseminada Em vários cantos Camaradas entram E levam instrumentos Que é uma coisa Que a igreja tem Igreja tem instrumento Salvo quando o instrumento É do membro da igreja E coloca nas costas E leva Mas na maioria dos casos Instrumentos ficam na igreja Tem uma sala Enfim Ou no templo Algum lugar Onde isso fica Se for feito Aí vão fazer um cofre Para botar Eu fico É um negócio de maluco É um negócio de doido Tem que colocar O sistema de alarme A gente colocou Teve que colocar lá Depois de um assalto Num período Que eu não estava Pastorendo na igreja Houve também um assalto Levaram instrumentos Levaram cabo de microfone Levaram os microfones E de boa marca E aí o que teve Vamos colocar O sistema de alarme Na igreja Vamos colocar Monitoramento É a forma de resolver isso E aí você Você vê que Embora isso Venha acontecendo As igrejas não pararam Sim Porque nós não Dependemos disso Mas uma coisa Que seria muito interessante É o seguinte Primeiro É que se alguém Oferecer um instrumento Para um preço Bem abaixo do normal Você tem que Abrir teu olho Não vai dando glória a Deus Achando que é a bênção de Deus Porque a tua bênção Pode ter sido a perda Do outro irmão lá E a segunda coisa É o seguinte Você está numa igreja Que tem uma estrutura boa Um exemplo aqui Tem duas que estão Outra é reitar Enfim Mas naquela outra Igrejinha perto ali Roubaram exatamente A única que tinha Cede a sua Sim E empresta um tempo Usa aí durante um tempo Ou doa Usa durante um tempo Até que as coisas De vocês Sejam restabelecidas A gente faz isso Individualmente A gente chama uma pessoa Olha, deixa eu te ajudar aqui Como irmão Vizinho Muitas vezes assim Como igreja Também tem que ser assim A gente tem que ter Um vínculo De amor Com as igrejas Independente se são Da nossa denominação Ou não Vai dizer Igreja, vem cá Vocês estão precisando de quê? Estamos usando equipamento de som Vem cá, vamos ajudar vocês aqui É tão interessante Quando isso acontece E isso acontece De forma assim Espontânea Só estou dando uma ideia Mas é absolutamente espontânea E pode abençoar O coração de muita gente Você ouve Debate 93 Com J.R. Vaga Olha gente Embora não seja a maioria Nunca houve tanta gente Com mais vergonha Que orgulho De ser brasileiro É o que aponta Uma pesquisa Da Datafolha São 34% Que se sentem Envergonhados Uma parcela Que tem crescido Desde o fim De 2014 Você sente mais orgulho Ou mais vergonha De ser brasileiro O que deixa você Orgulhoso Quando se trata Do nosso país Por outro lado O que deixa você Envergonhado De ser brasileiro Como um brasileiro Cristão Você tem feito A sua parte E aí nós lembramos O texto de segunda Crônica 7 e 14 Esse meu povo Que se chama pelo meu nome No futebol Está deixando a gente Orgulhoso Está começando Uma recuperação Antigamente Futebol Enfim E o povo brasileiro É muito solidário Isso aí é fato É inequívoco E o que não me deixa Orgulhoso É ver essa imoralidade Dentro de esferas Que não deveriam ter Essa imoralidade É ver tanta corrupção É ver o país Que você paga Uma carga tributária Altíssima E não tem resposta Para ninguém Não tem resposta Para a sociedade Então esse Talvez seriam Os dois fatores Que eu aponto Para responder diretamente Essas duas perguntas Que foram colocadas Eu tenho até medo De falar desse tema Que é complicado demais Porque A gente olha hoje Que a grande questão Hoje está evidente Que tem trazido isso Ao coração do brasileiro É a questão De toda essa corrupção Que a gente está vivendo hoje E sabe o que me deixa revoltado Com o próprio povo brasileiro É porque os mesmos Que estão roubando aí Serão aqueles Que estarão de volta No governo Por culpa de quem? De quem vota? Por um quilo de peixe Gente, o que a gente viu? O que a gente viu aí Dentro dessa questão Da corrupção Com a Odebrecht Com todas essas empresas Que é o caixa dois Das campanhas Por que essa dinheirama Todas? Eles acham que dinheiro É só para fazer propaganda? Propaganda política Custa tão caro? É porque eles compram Os votos das pessoas E o que me chama mais atenção É que dentro do nosso Meio evangélico Quando nós prezamos Pela verdade Pela ética Pela moral Dentro, às vezes Dos nossos arraiais Nós temos feito Coisas terríveis Terríveis Nós aceitamos Coisas terríveis No nosso meio Gente Eu tenho A gente tem que ter cuidado De falar nomes Porque se eu começar A observar Tem gente que foi eleito Que hoje está na prisão Que foi eleito Pela igreja evangélica brasileira Verdade E a gente Tem que tomar Uma decisão Como igreja do senhor E ter uma palavra profética E dizer não A tudo isso Que está acontecendo A tudo isso E dizer não aceitamos isso Mudar essa realidade Tem que começar em nós Como povo evangélico No Brasil Ouvinte dizendo Me orgulho de ser brasileiro Sinto vergonha Das pessoas que governam O nosso país Um país abençoado por Deus Não merece passar por isso Diz aqui Um dos nossos ouvintes Eu também sinto muito orgulho De ser brasileira Eu acho que eu represento A voz de muita gente também Acho o povo brasileiro Um povo simpático Acolhedor Um povo sofrido Um povo que vive Um momento de insegurança E fragilidade muito grande Que vive um momento no Brasil Vivemos um momento no Brasil De corrupção De vulnerabilidade Insegurança Mas eu creio que nós temos Um povo que é capaz De dar a volta por cima De renascer Ressurgir das cinzas Um povo resiliente Um povo que Uma nação que vai dar a volta por cima As coisas devagar Já começaram a acontecer E eu sinto orgulho Dos esportistas brasileiros Que nós temos Eu sinto orgulho Do sorriso de cada brasileiro Eu acho que a gente pode sim Se unir A liderança pode Orar E nós vamos se levantar E vamos ficar Nos tornar um povo mais forte Eu acho que a gente tem que orar sim Como foi o J.R. Vargas Falou sobre o texto Da igreja de se humilhar E orar E buscar a face de Deus E estar dentro da vontade de Deus Dos caminhos do Senhor E muito importante Precisamos orar Mas nós precisamos ser mais efetivos A gente precisa mudar essa realidade Como igreja do Senhor Orar sim Buscar o Senhor sim Buscar por uma mudança No nosso país Voltar a ter o nosso orgulho De ter brasileiro sim Mas não nos compactuarmos Com coisas que são coisas do mundo Concordo Mas essa mudança Perdão, desculpa Mas já está acontecendo Lentamente Mas já está acontecendo Amém Então assim A gente ainda não consegue visualizar Mas já está se movimentando E já está acontecendo essa mudança Eu creio que daqui pra frente Nos anos vindouros Nós vamos ter uma perspectiva Eu tenho a sua fé Ouvinte dizendo O que me envergonha É esse povo Que se vende por uma churrascada Na época da política Amo o meu país Mas concordo com o pastor Que é o povo Que põe esses corruptos aí No governo Diz aqui um dos nossos Queridos ouvintes Eu tenho a impressão Que a pastora Está se referindo A lava jato Isso A punição De tanta gente Quando a gente Quando o pastor Trouxe Tem gente que foi eleita Com voto evangélico Está presa Então está preso Eu acho que Um está certo que disse Que foi eleito Dizendo que está preso Tem alguma coisa É, corremos esse risco Mas é isso, pastora A senhora está vendo Que tem uma onda De punição Enfim, é isso Eu vejo isso Que assim A gente vivia Num país Onde a corrupção Reinava geral Não havia punição E nada acontecia E agora não As coisas estão começando A mudar E acontecer E o povo também Está começando A se conscientizar Em relação a isso Então Aquela pessoa Que antigamente Por falta de instrução Que vendia E ainda acontece isso De vender o seu voto Mas já tem uma boa parte Que já está começando A pensar Mais sobre isso É como o Martin Luther King Eu tenho um sonho Eu faço como ele As minhas palavras Eu tenho um sonho Um sonho De quando um político Chegar na porta da igreja De um pastor E falar Eu posso trocar o telhado Da sua igreja Eu vou investir pesado Na reforma do seu templo Eu posso Pode deixar comigo Que eu vou dar toda a mobília Muito obrigado Mas eu não vou aceitar isso Eu tenho um sonho Quando isso começar a acontecer As coisas vão começar a mudar Ouvinte dizendo Eu não tenho orgulho De ser brasileiro Tenho-se orgulho De alguns brasileiros Porque muitas pessoas Inclusive evangélicas Falam de corruptos Mas foram fila Andam errado no trânsito E muitas coisas Que são Podem ser atribuídas Como corrupção Também opina Colocar uma de nossos ouvintes O gato na energia elétrica O gato Tem o gato NED Tem o gato O gato Flix Agora tem o gato Flix Entendeu? Aqui o ouvinte Está na América Deve estar nos Estados Unidos Em geral É assim Quando chega Aqui O dinheiro Fala mais alto Conta aqui Ouvinte Outro ouvinte Dizendo o seguinte Do meu ponto de vista Vamos lá Achar a opinião do ouvinte aqui Do meu ponto de vista O problema do país Está no povo A sociedade reclama Dos governantes Mas e o povo Tem feito a parte dele? Um exemplo disso Foi a manifestação Que houve na última sexta-feira Foi uma verdadeira guerra E não uma vontade De demonstrar A indignação A inconformidade Em relação às decisões Dos governantes Outra ouvinte Parabeniza a pastora Dizendo o seguinte Parabéns A pastora Que tem esta Visão Mas aonde está mudando? Pergunta a nossa ouvinte Pastora Médio e longo prazo É O que nós Acabamos de falar aí A visão política A visão de corrupção A visão de A devolução Que ainda não chega Do dinheiro público Roubado Que não chega ainda Nem a metade Do que deveria ser Mas Antes essas coisas Aconteciam E Não chegava o dinheiro Não repatriava E agora já está chegando Então assim Eu tenho que crer Num Deus do impossível Que através da unidade Da oração E da transformação Esse milagre vai acontecer Ouvinte está em Atlanta Acompanhando a gente Eu tenho orgulho De ser brasileiro Tenho vergonha Da política Do Brasil Que aqui é muito Mal vista Mas também O Donald Trump Não é bem Que isso aqui não Sim, é verdade Entendeu? 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 Atualmente Acho um trocado Atualmente As coisas não estão Assim Tão claras Para os dois lados O fato Minha gente É que nós precisamos Da orientação divina Sobre todos os aspectos E assuntos Para termos Da parte de Deus A orientação segura Sobre esses temas O brasileiro É um povo Extremamente generoso Como se fala Mas durante muitos anos Nós fomos envolvidos Num jeitinho Numa habilidade específica Que parecia ser Uma grande esperteza Mas também Temos observado Pessoas sérias Honestas Buscando Viver com honestidade Que eu creio Que seja a maioria Nós precisamos Lutar muito Pensar sempre Orar constantemente E fazer a nossa parte Para que as mudanças Aconteçam Naquilo que chamam De metro quadrado No seu metro quadrado Faça a diferença Em breve Com a graça de Deus Outras calçadas Serão transformadas E daqui a pouco Não vão haver Muita coisa boa Se assim Deus Não tem Você ouve Debate 93 Com J.R. Vargas Pastor Djalmi Obrigado Um abraço Obrigado J.R. A todo o povo querido Da nossa 93 Um abração Para a Igreja Batista Central Em bom sucesso Pastora Tatiana Muito obrigado Um abraço Eu agradeço A oportunidade Rica Eu quero mandar Um abraço Para todo o povo De Mesquita O pessoal Do Ministério Robote Que passamos A festividade Esse final de semana Comemoramos E agradeço Ao corpo Ministerial Todo Porque batalhar Foi uma festa linda Agradeço Essa oportunidade E quero dizer Para você Amado ouvinte Não desista Dos seus sonhos Não se permita Ser neutralizado Pelo medo Avance No ímpeto E na coragem Do Senhor Coloque sua fé Em ação E creia Nós precisamos Lutar e batalhar Para um Brasil melhor Pastor Rodrigo Obrigado Um abraço Eu que agradeço Quero mandar um beijo Especial para todo o Ministério UNV Para o Regional Rio Especial para uma igreja Nova Vida Ali em Pilares Na João Ribeiro 1513 Pastor Júlio César Obrigado Um abraço Muito obrigado Pela oportunidade A todos os debatedores Mando um imenso abraço Aqui para a nossa Igreja Adepe Para o povo Que está nos ouvindo E minha esposa Lina Um abraço Querida Te amo Maravilha Muito obrigado Marcela Bastos JTR A polícia informa Que ainda está agindo Nos locais Em que nós falamos Aqui Eles foram acionados Tudo isso começou Por causa de um confronto Entre os próprios criminosos Ali em Cordovil Na Cidade Alta E até agora O saldo dessa operação É de 26 presos E 17 fuzis apreendidos Mas a operação continua Vamos orar juntos Aqui o pastor Rodrigo Vai orar conosco Vamos apresentar Todos esses temas Diante de Deus Em oração Sobretudo a questão Que envolve o Rio Peço a você de longe De perto Que interceda pelo Rio Nós precisamos muito Das orações Do povo de Deus Espalhados no mundo Inteiro Gente que gosta do Rio O Rio é um lugar agradável As pessoas veem As imagens do Rio Sempre com carinho Com respeito É sempre tão bom É importante Que nós nos unamos Agora em oração Vamos orar também Pela cura dos enfermos Pelo consolo Aos corações relutados Como temos feito sempre Pedindo que Deus Dê paz ao coração Dos nossos ouvintes Que tem gente envolvida Gente que está no ônibus Gente que está indo Gente que não está em casa E a pessoa disse Meu Deus O que vai acontecer? Nós confiamos No Senhor Ouvinte A nossa vida Pai Entendemos que se a igreja Deus Os presidiários E tantos outros segmentos Que carecem De uma intervenção Do Senhor Abençoa Senhor Essas pessoas envolvidas Nesse incidente Ó Deus Ocorrido agora há pouco Guarda Livra do mal Tranquiliza os familiares Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Restaura o Rio de Janeiro Senhor Essa é a nossa oração Oramos crendo que há poder No nome de Jesus Amém E amém Senhor Obrigado Deus Por me fazer brasileiro Por me fazer nascer No Rio de Janeiro Obrigado Deus Por me fazer brasileiro Por me fazer nascer No Rio de Janeiro Mas sabe Deus A coisa que tá feia Meu coração se aperta E chora ao ver O rio que E a história Que tomou Mas sim E também Que a tua palavra Nos fala Que sempre Deus declara A solução Pra tudo isso E se o povo orar Se humilhar Se arrepender E te buscar A cura logo Irá brotar E o rio será chamado Então Cidade vida a paz Cidade da luz Cidade sorriso Cidade verão Cidade do amor Cidade de amor E Deus Se abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Cidade do amor Cidade do amor Obrigado.